Bom dia, boa tarde, boa noite meu povo, minha pova. E aí, tudo bem com vocês por aí? E comigo, Marquinhos Matiu de Voz de Viludo e o nosso amigo CP6, tá tudo bem? Graças ao nosso bom Deus e Anclatã. Anclatã, tô aqui em Valadoli. Acabamos de carregar aqui o cara preta. Cheguei aqui, eram oito horas da manhã, já vamos dar onze da manhã, ou seja, três horas aqui. Entre espera pra carregar, papéis, carregar e tal, cá depois de tarde, depois de tarde. Estamos a 393 quilômetros do nosso cliente, cinco horas e quarenta de viagem mais o corte. Mais o corte, quarenta e cinco minutos. Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? O trânsito aqui é embaçado esse pedaço aqui. Vê se tinha um semáforo ali naquele troço ali, papéis. Eu vou virar as vezes pra frente, ó. Vê aí, vê aí. Espere um cad. Pegue a segunda saída. Vamos aqui pra segunda saída. Vamos nós com quantos quilos aqui? Nem sei. Deixa eu ver. Vê. Vinte e dois mil trezentos e sessenta quilos. Vinte e duas toneladas mais trezentos e sessenta. Pesadinho. A nossa média agora, nesse exato momento, está em... Deixa eu ver. Vinte e sete ponto sete litros a cada cem quilômetros. Consumo cento e sete litros consumidos. Trajeto percorrido desde o último abastecimento. Vamos ver quem vai saber aí onde que eu abasteci por último. Vamos ver quem tá vendo os vídeos aí. Vamos passar aqui pra direita, pra esquerda, quer dizer. A trezentos metros... Trezentos e oitenta e sete ponto sete... Matilde, faz favor. Trezentos e oitenta e sete ponto oito quilômetros rodados. Cinco horas e quarenta e sete minutos. Aí o tempo de viagem com sessenta e seis ponto oito quilômetros por hora aí. A média da nossa velocidade. Coloquem aí um que eu abasteci aí por último. Vamos ver quem tá ligado nos vídeos. É. Interagir aí, meu povo, minha povo. Vamos descarregar em Passos de Ferreira, Portugal. É. Mais Capo Norte. Vamos pegar ali sentido Zamora, Nacional 122. A11, Nacional 122. Depois vamos ali pra A4. Aquela autoestrada pesada, aquela autoestrada ali. Nossa! Aí a média vai lá pra Estratosfera. Não tem jeito. Não tem choro nem vela, meu filho. Não tem não. Choro nem vela. Vamos sair aqui de Valador ali. 33 quilômetros aí pra frente. Vamos entrar ali pra... Pra... Sentidos Amor. Acho que é a 11, né? A11. Show de bola. Hoje eu vou filmar. O tempo tá bom. O tempo tá bom. Vou parar ali na área de serviço lá em... Pra lá de Zamora um pouco. E vou pôr a câmera no teto. Vou pôr a câmera no teto pra passar lá naquela barragem que eu filmei aí quando eu tava subindo. Tava muito seca. Vou pôr a câmera no teto pra filmar lá. Positiva operante. Vou parar lá pra tomar um banheque também. Parar pra almoçar, tomar banho e tudo. E amanhã nós vamos descarregar lá em Portugal. Portugal, ó. Bom, pessoal. Tô chegando aqui no... Na área de serviço aqui. Bom, pô. Eu vou parar aqui pra... Tomar um banheques. Vou almoçar. Vou pôr a câmera lá no teto. E aqui tem umas paisagens fenomenantes. E podia ter lugar aqui na frente aqui, viu? Pra não ter que ir lá na poeira lá. Tem um lugar lá que é um poeirão... Grabe. A 300 metros, faça uma curva acentuada à direita. Depois, então, cheque em seu destino. Tem um lugar aqui que não é na poeira. Podia ter ficado até aqui. Mas tá ali o caminhão descarregando o postivo. Não pode ficar aqui, ó. Atrás, na frente, que é o Ford. Você alcançou seu destino. O Ford. Não dá pra que a poeirada lá não. Oi, oi. 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 Então vamos lá, né, gente? Vamos lá, então. Vamos lá. Câmera pendurada lá em cima. Banho entomado. Roupa trocada. Positivo e operante. Vamos aqui retornar pra Nacional 122. E vamos seguir nossa rota aí. Estamos aí ainda a 273 quilômetros do nosso cliente. 4 horas de viagem. Chegar lá por volta às 5 da tarde, por aí. Mas... Vou fechar aqui pro sol aqui, tá? Tá brabo. Eles fizeram isso aqui, ó. Mas isso aqui é tipo uma tela. Ainda tem a claridade do sol ainda. Dá pra ver a pelota do sol. E ter feito como era antes. Era tudo tampado mesmo. Bom... Nacional aí... 121, né, gente? 121, não. 122. Nacional 122. Estrada de Mão Simples. Comprei essa bateria lá da GoPro. Dá pra filmar lá em Alcanices. Passa por dentro de Alcanices. Aquela cidadezinha lá. Aí vai ficar legal, hein? Nossa média aí do CP6. 27.4 litros a cada 100 quilômetros rodados. Acho que já falei, né? Acho que já falei já. Mas vamos falar de novo. Acho que quando eu falei, tava 27... Já não sei quanto que tava. Uma volta 27.4 a cada 100. 140 litros consumidos. 510 quilômetros rodados. Tempo de viagem em 7 horas e 19. Velocidade média 69.6 quilômetros por hora. Positivo. Ó, pera. Vou passar aqui. Tá aqui a represa de Ricoboio. Ricoboio. Acho que é isso. Ricoboio. Aí, rapaz, como é que aquilo tá seco? Olha. Meu Brasil. Meu Portugal. Tava baixo ali, cara. Uns 30 metros ali. Porque dá pra ver onde é que a água... Né? Aquela mancha lá, né? Da de terra e o verde. Ali é onde é que a água ficava, né, cara? Olha, a gente pegou fogo aqui do lado. Já mata, olha. Nossa. Complicado, hein? Muito seco mesmo. Mas muito seco. Olha aí. É bonito. É um cenário lindo. Bonito mais. Porém... Preocupante, né? Triste, né? É. Ricoboio. É o Ricoboio. É o Ricoboio. Nós aí com... Acho que eu já falei o peso também, né? 22.300 e qualquer coisa. Nossa, o peso. Olha o Cainz. Acho que ele tá aqui ainda uns 40 quilômetros ainda. Eu acho que é. Daqui a pouco aparece uma placa. Olha, já tem uma placa ali. Na virada da curva. 35 quilômetros. Alcanices. 35 quilômetros. Pragança, 78. Temperatura local. 17 graus. Altitude... 760 metros. Céu aí. Tá bonito. Céu tá bonito. Aquelas nuvens. Tá azulinho aí. Com as nuvenzinhas assim. Rala, né? Mas tá bonito. Tá um vídeo que dá trabalho pra editar é esse. Com duas imagens assim. É. Dá trabalho. Você tem que sincronizar ali. E é uma coisa... Doida. Por isso que eu buzinei. Buzinei. Aí pegou a buzina aqui no vídeo. Do telemóvel. Vocês estão me... Eu tô me filmando aqui do celular. E lá em cima a GoPro, né? Olha o sincroninho através da buzinada. É. Último vídeo que eu fiz. Eu esqueci de fazer essa buzina. Rapaz! Aí eu fui cortando o vídeo, né? Não filmei direto, não. Fui cortando ele. Rapaz, eu esqueci de buzinar. Esqueci de buzinar e pra sincronizar aqui. Meu Deus do céu. Difícil mais. Eu esqueci de buzinar. Daqui a pouquinho estamos na terrinha boa já A fronteira está a quantos quilômetros? Vamos ver aqui 52 52 quilômetros O meu negócio aqui para toçar a palavra É bom demais né? Nossa Olha esses muros de pedra Um lado e outro Tem que dar trabalho para fazer O lado esquerdo Por lá na Inglaterra tem um lugar que a gente passa lá Para cá tem um tempinho já que eu não vou Rapaz, mas na montanha assim, na colina A gente vê desses murinhos de pedra Mas a perder de vista É bonito Tá bom? Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Agora essas pedras a gente tem buscado lá na área lá da barragem Porque ali tem um pedreguro bravo Para quem não estou vendo pedreiro, não veio nada, só terra Olha Tá bem feitinho Alcanices 28, olha o barracão antigo Tá abandonado Será que tem pelo menos 100 anos Esse barracão? Será que já tem 100 anos? Capaz, hein? Nacional 122 Quilômetro 490 Comprido, hein? Vou olhar no mapa Pra onde que isso vai Aonde que ela vem, né? Que ela vai até aqui Na fronteira com Portugal Tá bom? Tá bom Tchau Tá bom Tchau 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 Tranquilinho, sem pressa Só de boa Bom demais Também é outra casa Outro barracão Esse é grande As paredes estão tudo Beleza, é perfeito as paredes Por dentro está tudo O teto caiu, o assoalho Do ré de chão para o primeiro andar também Parece que caiu tudo Agora as paredes estão tudo perfeito Que dor para ver se tem que ir desse jeito Uma reta boa agora aqui Tem bastante pedra ali Deve ter que buscar pedra ali também Bastante pedra ali Tem uma laje de pedra aqui Pedra com força A 300 metros A 300 metros Montanha à esquerda A 80 metros Montanha à esquerda Uma armazém Abandonada também Está ali uma Uma máquina ali Fazer a limpeza Então, arroz E aí Peguei caos Tchau Exato Vou passar na cidadezinha ali Alcanices 21 Bragança 64 Cara preto ali, mas não é da Stop Transit Não sei se aquele caminhão já foi da Stop Transit Se calhar já até foi Matrícula de Portugal Vou deixar o carapelo preto na inércia Que ali a gente tem que passar 50 São fria Não sei se aquele caminhão já foi da Stop Transit Pena que é pequenininho, né Mal entrou e já tá saindo Tem até farmácia aqui Já tá ali a placa do fim da Fonfria Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma floresta de umas árvores magrelas, né? Vamos lá. 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 E a árvore já é diferente, ó. Já tem as copas maiores, ó. Como é que mudou-se de uma vez? As copas mais larga, as copas mais largas, as copas mais largas, as copas mais cheias. Vamos lá. Vamos lá. Música 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 7 km, Alcaniças Dragança 50 Música Música E a trepidação Música É mais barraco velho Abandonado Ixi, está caindo é tudo Outro aqui Mata tomando conta É impressionante Se não tem ninguém morando Se não tem ninguém morando Ali na casa Vai se acabando mesmo Não tem jeito É impressionante A natureza toma conta mesmo Impressionante Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, Jesus. Vou bater uma pelada aí, ó. Bom, pessoal, Alcanices já tá aqui e é daqui que eu vou passar a regra e fechar a conta no vídeo. Espero que tenham gostado de mais desse vídeo aí. Agora é achar um lugar pra parar, pra tirar a câmera lá de cima, né? Não vai ficar gravando ali até a bateria acabar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se você não é inscrito e gostou desse vídeo, meus amigos, se inscrevam aí, beleza? Olha, mais um barracão, velho, ali cá, hein, ó. Forte abraço, fiquem todos na paz do nosso Jesus Cristo e fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.